Música Lógico, a vida é uma escola, estamos sem professor A maioria dorme muito esquentíssimo Se acabou filosofia, francamente fracassou Não me chama de aluno, eu tenho luz, pelo amor Sou sem educação, condição, sofredor Não fala da minha dor, vou te matar, fala dor Mais uma aula, prazo se engarrar, cigarro Vou dançar matéria, nada de ser sério Olha esse quadro, cai em nossos pedaços Mano, é muita gente pra pouco espaço Pessoa já não sabe o que faz com giz Sem apagador, pega o pó e joga no nariz Diretoria sem recurso financeiro Percurso até o ensino médio é fraco e corriqueiro Não garante vaga em lugar nenhum Ou seja, o seu histórico na fila é só mais um Tem mais policião na escola que batalhão O que que aconteceu? O gamba é de arma na mão? Não! Isso é curso de opressão Tô de mochilo, verme, grilo e grota de ladrão Deixa eu falar o que aprendi De geografia Demarcação de território na periferia Quimitar, quimitar HK Explosivo com rosinho Ou se tu pensa em atravessar Molecada, segundo outro eu já consigo ouvir Sobou na escola pra pomeiras, velas, nada mais Formação, improvisista é o que chama O pai implora, a mãe peleja, a política engana Escola com fama Onde sobrevive o negro drama Não existe incentivo, não há mais nem esperança Moleque cansa de tentar Não tem incentivo da pessoa, que também não é incentivada Sonha com sonho de pessoa, descobre mais tarde que a única opção é proteção de sua tredora Estudou Nietzsche, Paulo Freire, quatro anos de facu Salário apertado, mal dá pra comprar shampoo Isso que dói, classe desvalorizada, alicerce da moçada Todo ano é palhaçada, tem que se humilhar pra ser melhor remunerada Molecada, se segura eu já consigo ver Só vou na escala pra perder as delas, nada mais